As sucessões têm diversas aplicações no cotidiano, tal como Na engenharia civil Por exemplo, uma sucessão do número de carros que passa numa ponte em cada dia ou uma sucessão da quantidade máxima anual de litros de água numa barragem Na economia Por exemplo, uma sucessão dos valores de taxa anual de inflação uma sucessão do valor de amortização anual de um imóvel ou uma sucessão do volume de vendas anuais de uma empresa Na medicina Nomeadamente, uma sucessão da quantidade de um medicamento existente no nosso organismo após cada toma Na meteorologia Nomeadamente, uma sucessão de temperatura máxima no aeroporto dia após dia A sucessão do Fibonacci está bastante presente no nosso dia-a-dia Podemos escrevê-la da seguinte forma E através desta expressão obtemos a seguinte sequência A taxa de crescimento do número de Fibonacci tende à proporção áurea Denotada Φ Aproximadamente 1,6180 Por outras palavras, o limite da taxa de crescimento Com N atender para mais infinito é igual à proporção áurea Se dividirmos um círculo de forma que o comprimento do arco azul a dividir pelo comprimento do arco vermelho Seja o número de ouro, obterá o ângulo de ouro Aproximadamente 137,5 Se agora formos colocando sementes em círculo, cada uma afastada da outra por um ângulo de ouro Obtemos a forma como estão colocadas as sementes do girassol As pétalas de muitas plantas aparecem de forma semelhante Através do número de ouro O retângulo de ouro obtém-se adicionando quadrados Cujas larguras são geradas através da sucessão do Fibonacci Ou seja, começa-se com dois quadrados E vai-se adicionando outros em que o lado do novo quadrado é igual à soma dos lados dos dois anteriores E porquê retângulo de ouro? Porque dividindo o seu lado maior pelo lado menor Obtém-se um número muito, muito parecido de FI Na arquitetura moderna vemos muito este retângulo Pois já afirma-se que é uma das explicações para a firmeza e equilíbrio das estruturas Este também é utilizado para o design de cartões de crédito e dos esclados KitKat